Olá amigos, hoje finalzinho de domingo, depois de ter aproveitado o final de semana, depois da piscina limpinha que eu mostrei no vídeo anterior, mas o que que o Toninho vai falar hoje? Então amigos, depois de ter postado o vídeo de como limpar a piscina que estava bastante suja com algas, ao lado do vídeo no meu canal aparece mais vídeos de amigos que também postam vídeo e eu vi um vídeo que falava afogamento de uma jovem numa piscina infrável, pequena, eu nem quis assistir o vídeo, mas aquilo ficou na minha cabeça e muito preocupado porque as coisas mais importantes que temos na vida é a família, os netos, os filhos e devemos tomar todo cuidado com eles e aconteceu que o avô e os pais sempre saem comprando boias para os netos ou para o filho, os avós, pais, povo, compram todos os tipos de boia. Essa boia foi comprada pelo meu gerro para o meu neto Lucas, ele tem 8 meses, vai completar 9 meses. Veja, chegando aqui na piscina nós vimos que a cabeça do Alce atrapalhava a visão do garoto, daí eu tive a ideia de colocar ele ao contrário. A boia funciona muito bem, porque, veja, ela tem praticamente duas canas de ar, uma ao lado da outra, então é uma boia segura, segura. Mas como disse, os avós sempre bobos, né? Os avós às vezes acabam inventando coisas erradas. Daí, ainda com aquele vivimento, mas eu encontrei essa boia muito bonitinha e sem nada atrapalhando a visão do garoto. E todas as vezes que uma criança entra aqui na piscina, nós temos um banco com guarda-vidas, sempre alguém olhando e um adulto junto com a criança. Mas, assim que colocamos o meu neto nessa boia, veja o que acontece. Olha, é impressionante. A propaganda da boia, o vendedor diz, é de um mês até dois anos de idade. Eu já tinha experimentado uma parecida com essa servinha, o meu neto. Mas, na verdade, então, e ela vem também com esse suporte para a criancinha não vazar. Então, ela é fabricada, ela é vendida para crianças pequenas, mas ela não funciona, é um terrível. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu estou fazendo. Estou tendo uma honra para mostrar para vocês, porque não quero que isso aconteça com vocês. Depois de reler a embalagem nas letras bem pequenas, eu vi que essa boia é para criança de três anos de idade, mas até o formato do produto é enganoso, porque uma criança de três anos não entra nessa boia. Na embalagem diz que deve ter um adulto segurando a boia, mas nenhum adulto mesmo consegue segurar essa boia, porque a criança vai virar muito de repente. Então, amigos, quando for comprar uma boia, seja para o seu neto, seja para um amigo ou para o seu filho, você tome todo o cuidado e mais um pouco de cuidado. Peça para encher a boia de ar, coloque na piscina da loja, porque sempre tem uma piscina com água e experimento. Olha, essa boia seria muito boa se ela tivesse duas câmeras de ar, uma ao lado dela para que ela não tombasse. Aí seria seguro. O que eu uso para o outro neto, o Victor, ele tem quatro anos de idade, seria esse colete. Olha, esse colete é muito bom, porque sempre vai segurar a criança de pé na água. Caso ela tome ou vira, ela vai estar sempre segurando o garoto de pé. Olha, e no caso do meu neto Lucas, nós fizemos o seguinte, ao lado da piscina, onde estamos brincando, arrumamos uma piscina pequena, aquela piscina que praticamente se dá banho e beber. Olha, então nós enchemos essa pequena piscina e deixamos ao lado da nossa piscininha. Aí não tem perigo. Então, amigos, vejam bem, quando for comprar a boia, repara, tem alguma coisa que atrapalha a visão da criança, ou a boia é realmente segura, veja, olha, essa não tomba, olha, porque aperta uma câmera, tem a outra segurando a de dentro, olha, essa de dentro é segura por essa lateral, então ela não tomba. Mesmo assim, pai e mãe, um adulto tem que estar junto com a criança na piscina. Caso vocês vejam, esse modelo de boia, muito bonito, muito bem feito, aprovada pelo Neto, eu digo para vocês, não comprem, porque é um produto, olha, que não poderia estar no mercado, infelizmente, é aprovado pelo Neto, as restrições estão em letras minúsculas, que ninguém vai ler, você vai ver uma boia bonitinha, tem feito e compra, e acontece isso. Isso é horrível, porque a piscina é um lugar para alegrar as crianças, descrair, os adultos descansar um pouco, e ter bastante prazer, e não ter um vídeo igual do nosso amigo, que eu vi, que a jovem faleceu numa piscina pequena. A minha piscina tem 85 centímetros de fundura, então, não é uma piscina infantil, mas eu me servo de todos os cuidados, sempre um guarda-vidas sentado aqui no banco, e um adulto para cada criança dentro da piscina. Eu acho pouco. Nós devemos também tomar cuidado com as boias que compramos, infelizmente, essa foi eu que comprei, mas foi descartado no mesmo momento. Isso aqui, praticamente não é uma dica, é um apelo que eu faço para que todos tomem esse cuidado, prestem muita atenção ao comprar a boia para as suas crianças. Espero que você tenha gostado mais dessa dica, se inscreva nesse canal, adicione esse vídeo e seus favoritos, para que outras pessoas possam estar vendo e tomando cuidado com as crianças. E se você gostou, melhor ainda, clique em gostei. Abraço seu amigo Toninho, Guardeirinho Baby!